Rock Malizia, que homem corajoso, hein? Olha, eu vi aquela matéria que você desceu de rapel lá em Gravatar, interior de Pernambuco. Eu te confesso que eu morro de medo de altura. Mas eu vi sua matéria, vi que você fez com os equipamentos corretos e com segurança. E mais, Rock, eu vi também que você foi um conselheiro matrimonial, né? Que bonito, né? Você podia repetir pra gente aquela matéria. Quero ver de novo.